Oi, gente! Hoje a gente vai movimentar o corpíteo. Então, estamos indo para o nosso primeiro vídeo de movimento da nossa série coreografia sequencializada Rubi. E o primeiro vídeo foi explicativo. Então, se vocês não viram o primeiro vídeo, eu sugiro que voltem lá, assistam o primeiro vídeo e entendam sobre o que eu tô falando pra poder acompanhar melhor, tá? O nosso movimento tema é batida lateral, ou seja, a gente vai abordar um movimento só durante essa coreografia inteira, tá? Pra ver muito mais do mesmo. E a gente vai ter ela bem pausadinha, bem facilzinha. E se vocês não entenderem ou ficarem em dúvidas e quiserem debater outras ideias também, não esqueçam de escrever pra mim, tá? Aproveitem. Obrigada, beijo e até a próxima! Para a nossa primeira sequência de movimentos de batida lateral, nessa coreografia sequencializada, nós vamos ter uma questão da posição mais básica da beleza do ventre, ok? Então, nós vamos estar com as pernas afastadas, paralelas, da largura do quadril, ok? Aposicionamento de braço para o ventre, mais simples, os dois para baixo. E a gente vai ocupar os movimentos de batida lateral, a cada dois movimentos. Então, a gente vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito sequências de equipe, tá? Tá sendo muito achado demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terceira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai começar a última sequência. Eu preparei o movimento com o peso do corpo na perna esquerda. E a gente vai poder começar a nossa sequência com a perna na direita. Mas a gente já fez o movimento de perto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 De oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai noitíssimo o movimento, olhando o fundo mais de perto. Só para o quadril. Para os movimentos de perto, vamos lá, as quadris, as minhas pernas estão postadas na largura dos quadris E eu vou para a primeira sequência, os braços estão posicionados aqui atrás, ok? Então, eu vou para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8